E o Corinthians já cogita rescindir o contrato com a Esportes da Sorte depois de um problemaço da patrocinadora relacionada ao governo federal. Vídeo de hoje do canal do Unicor traz mais bastidores dessa história e fala também de uma multa de 100 milhões de reais a favor do Timão. Bora te atualizar sobre o Flamengo tomando posse do terreno no gasômetro. Houve um acordo com a Caixa, vou contar também tudo o que rolou nessa quinta-feira. Para completar, o São Paulo em dúvida em relação aos seus veteranos. Luiz Gustavo e Rafinha ficam para o próximo ano. Tem novidades sobre a volta de Estevão ao Palmeiras. Alexandre Matos revelando planos do Cruzeiro. Já Breno Lopes virou alvo de leilão antes de decidir pela permanência no Fortaleza. Tem tudo isso além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e lembrar que às sete da noite estaremos ao vivo com o programa do Nicola. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Vasco, que foi julgado pelo STJD depois de uma série de incidentes na partida contra o Atlético Paranense. Teve adesivo colado no banco de reservas do adversário. Teve copa arremessado no campo. No final das contas, o STJD não proibiu o Vasco de atuar em seu estádio, exceto por uma multa tudo resolvido. Multa de R$ 3 mil. Bora falar também sobre o Flamengo, que vai desembolsar quase R$ 5 milhões pela demissão de Tite e seus auxiliares. O custo final é de R$ 4,8 milhões e o Flá já prometeu fazer essa quitação até o dia 10 de outubro. Com esse valor, Rodolfo Landin chega a R$ 51,3 milhões pagos de multas recisórias a treinador desde que se tornou comandante do Flamengo. Ele, como presidente, pagou multas recisórias para Domenech Torrán, Rogério Senne, Paulo Souza, Vitor Pereira e agora Tite. Quero contar também que Beraldo foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira para os dois próximos jogos de eliminatórias para a Copa. Ele substitui Bremer, que se machucou com a camisa da Juventus nesse meio de semana. Para completar, queria dizer que a FIFA criará uma janela extra de transferências entre 1º e 10 de junho do ano que vem, às vésperas do Super Mundial de Clubes, para permitir que os participantes se reforcem, busquem jogadores. Importante dizer que essa data na janela será aberta para todos os países, caso as federações de futebol desses países assim queiram. Só para completar, o Inter Miami dos Estados Unidos, time de Lionel Messi, deve ser o convidado entre os times da casa para disputar esse Super Mundial de Clubes. Nessa quarta-feira, o Inter Miami se sagrou campeão da fase regular da Major League Soccer, o que deve lhe valer esse convite. A saideira do giro de notícias vem da Arábia Saudita. O Dair Helman, treinador brasileiro, foi flagrado discutindo feio com o Steven Gerrard. Depois do jogo, fui perguntar para o Dair Helman o que tinha acontecido. Ele contou que o Gerrard anda bastante irritado e pressionado pela falta de resultados para piorar a situação do técnico inglês. O time do Dair Helman, o Al-Read, com uma série de problemas de lesões, especialmente atingindo jogadores estrangeiros que são mais caros, venceu por 1x0 o Al-Hetifac de Steven Gerrard e companhia. Preterido no Palmeiras, Breno Lopes virou alvo de leilão nos últimos dias. Além do Fortaleza, para onde ele está emprestado até dezembro, o atacante foi pretendido por Cruzeiro, Vasco e Bahia. Todos tentando vencer o duelo, baseando-se no tempo de contrato, no salário e no projeto. No final das contas, deu Fortaleza. Marcelo Paz, diretor, CEO do clube, depois da transformação do Fortaleza em SAF, conseguiu convencer o Breno Lopes de que a permanência no clube seria o melhor dos caminhos. Vale a lembrança de que o Breno pertence ao Palmeiras e está emprestado até 31 de dezembro, quando acaba o contrato de empréstimo e também seu vínculo com o Palmeiras, ou seja, ele estava livre para assinar com quem quisesse. Além de uma bela compensação financeira, Fortaleza também venceu essa disputa com Cruzeiro, Vasco e Bahia, graças a um contrato longo, até dezembro de 2028, jogador que na atual temporada tem 28 jogos, 4 gols e 3 assistências com a camisa do Lion. Bora falar agora sobre Alexandre Matos. O CEO do Cruzeiro concedeu entrevista em um evento nessa quinta-feira em Belo Horizonte e deixou bem claro que uma das prioridades de Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, novo dono da SAF e do Cruzeiro, é resolver os problemas financeiros do clube, mas especificamente em relação a dívidas. O foco é zerar todas as pendências para que o clube tenha mais recursos para investir em categoria de base e também no time principal. Declaração do Matos nessa quinta-feira, abre aspas. A gente tem um plano de até quando temos que pagar as dívidas. Acho que o principal fator é o Cruzeiro conseguir zerar suas pendências. Aí vai sobrar mais recursos para o futebol. O Cruzeiro precisa, nos próximos cinco ou dez anos, ter resolvido todos esses problemas relacionados às dívidas. Fecha aspas. Importante saber que alguns dirigentes de futebol no Brasil pensam dessa maneira. Cruzeiro que assegura está pagando religiosamente em dia todos os seus créditos com jogadores, empresários, outros clubes. Algo que a gente não assiste com tanta frequência no futebol brasileiro, até com SAFs. Entre elas, a do Botafogo, time que lidera o Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o Palmeiras, mas especificamente sobre o Estevam, notícia boa. O meio atacante participou normalmente do treino dessa quinta-feira e deve ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida desse final de semana em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. O Estevam havia se machucado e a previsão é de que ele voltaria apenas depois da data FIFA para o confronto contra o Juventude. Recuperação se deu mais rápido do que se imaginava. A presença dele sem restrições no treino dessa quinta-feira está por garantir a presença dele no jogo do final de semana. Estevam, que tem na atual temporada pelo time principal 36 partidas, 11 gols e 8 assistências, briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro e também pelo recorde de assistências no torneio. Só para complementar, é importante lembrar que mesmo sem o Estevam, o Palmeiras seguiu sendo bastante competitivo. São seis vitórias seguidas no Campeonato Nacional e apenas um ponto de diferença em relação ao Botafogo. Bora falar agora sobre o São Paulo em definição a respeito do futuro de Rafinha, lateral direito, e Luiz Gustavo, volante. Os veteranos têm vínculo com o tricolor somente até 31 de dezembro. E o presidente Júlio Casares já deixou bem claro que gostaria da renovação de ambos. Eventualmente até nas mesmas condições do atual contrato. A decisão será dos jogadores. Mas tanto Rafinha quanto Luiz Gustavo estão postergando essa posição para depois do Campeonato Brasileiro para evitar qualquer tipo de decepção ou frustração. Eles querem decidir somente depois que tiverem certeza e o fim do Campeonato Brasileiro vai trazer uma série de respostas. Entre elas, se o São Paulo vai estar na Libertadores ou não, entre outras coisas. O Rafinha, que tem 39 anos de idade, jogou só 18 partidas na atual temporada sem gol e sem assistência. Ele também tem convites para ser auxiliar técnico do Flamengo, de Felipe Luiz, e do Al-Ilau, de Jorge Jesus. Já o Luiz Gustavo, que é dois anos mais novo, 37 anos, tem 37 partidas na temporada com três gols. Muito mais titular, muito mais importante do que o Rafinha. E me parece com mais linha para queimar. Mas se eu fosse dirigente do São Paulo, faria força para a manutenção do Luiz Gustavo e abriria a mão do Rafinha. E você, que pensa sobre o tema, já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, notícia importante. Rubro Negro tomou posse nessa quinta-feira do terreno no gasômetro. Depois de semanas de discussão com a Caixa, houve um acordo ao longo da quarta-feira e o Flamengo ficou de pagar mais uma quantia. O pacote total da compra do gasômetro ficou na casa dos 170 milhões de reais. Muito menos do que os 250 milhões que o Flamengo se propunha a pagar antes de precisar da ajuda da Prefeitura para desapropriação do terreno. Só para lembrar, o leilão do gasômetro valeu 138 milhões de reais. Depois o Flamengo precisou bancar mais 7 milhões e 900 mil por conta de uma perícia judicial. E esse acordo firmado com a Caixa ao longo da quarta-feira vai garantir ao banco mais 23 milhões e 900 mil reais, além da transferência do certificado de potencial adicional de construção do gasômetro para outros terrenos da cidade do Rio de Janeiro que são administrados pela Caixa. Diante desse cenário, com mais quase 24 milhões e com esses certificados de potencial de construção repassados para a Caixa, o problema está resolvido. A chave do terreno foi entregue por um dos deputados, deputado Pedro Paulo, ao presidente Rodolfo Landim. A cerimônia contou com vários outros dirigentes do Flamengo, como Marcos Brás, como Bruno Spindel, que teve também por lá o Rodrigo Dunsch, que é o candidato da situação à presidência. Enfim, durante esse evento o Flamengo também divulgou o lançamento de um projeto, o tijolinho virtual. A ideia é que torcedores do Flamengo possam ajudar contribuindo com dinheiro em troca, eles vão ter seus nomes expostos em tijolos, que ficarão uma fachada do futuro estádio rubro-negro. Não há data para início das obras, nem quando esse estádio será lançado, mas, ponto importante, o estádio, o terreno do estádio já está em posse do Flamengo. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que já cogita ter de rescindir o contrato com a Esportes da Sorte. A mais nova treta envolvendo a patrocinadora Master do Corinthians nada tem a ver com o timão. O governo federal listou uma relação de casas de apostas que se adequaram às exigências do governo para que possam seguir operando no Brasil a partir de 11 de outubro. São mais de 100 casas, mas essa relação não conta com a Esportes da Sorte, que assegura ter havido algum engano. Mas já surgiu uma segunda lista divulgada pelo governo em nada de o nome da Esportes da Sorte aparecer. A preocupação no Corinthians é grande e o timão já cogita deixar de usar em seus uniformes a marca da Esportes da Sorte, acordo de 309 milhões de reais, sendo 57 milhões dedicados aos pagamentos do salário do Memphis Depay. O único ponto a favor do Corinthians vem agora. O timão alega que há uma cláusula prevendo uma multa de 100 milhões de reais se a Esportes da Sorte não tiver mais licença para operar. Ou seja, o timão assegura que se garantiu em relação a essa possibilidade. Se por ventura a Esportes da Sorte não estiver regularizada e ficar impedida de funcionar a partir de 11 de outubro, o site dela precisaria sair do ar, o Corinthians estaria resguardado pelo pagamento dessa multa recisória que precisaria ser feita em um prazo de no máximo 10 dias após o rompimento do contrato. O assunto é extremamente sério, até porque o Corinthians fez uma série de planos e projeções contando com essa grana da Esportes da Sorte, mais uma casa de apostas esportivas envolvida em polêmicas depois de acordo com o Corinthians. É a quarta vez que isso acontece. Só para complementar, outros clubes que têm parceria com a Esportes da Sorte também já estão se movimentando. O Atlético Paranaense anunciou nessa quinta-feira pela manhã que vai tirar a marca da Esportes da Sorte do seu uniforme, além de suspender o contrato. Já o Palmeiras anunciou que seu departamento jurídico está atento a todos os desdobramentos dessa história só para complementar a Esportes da Sorte e a empresa que teve na semana passada, retrasada para ser mais preciso, o seu CEO preso sob suspeita de lavagem de dinheiro. Mais duas informações sobre o Corinthians nada a ver sobre o tema. Todos os ingressos para a Corinthians Internacional, o jogo do final de semana, estão esgotados e antes mesmo da abertura das bilheterias para o público comum. Os ingressos acabaram nas mãos dos sócios torcedores. Só para arrematar de vez, o Rian teve constatado uma fratura na base do quinto metatarso do pé esquerdo. O período de recuperação pode chegar até dois meses. Só para complementar duas lembranças, uma lembrança e um pedido. Primeiro pedi para você deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Depois lembrar que às sete da noite estaremos ao vivo para a presença e participação do programa do canal do Nicola. Tchau! Tchau!